Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita e falava, autoridades denominadas, professores, funcionários da Uniguaçu, demais comunidade, boa noite. Principalmente ao nosso amigo, diretor, mestre, amigo da comunidade, professor Etos. Quando eu digo amigo da comunidade, professor, conheci o senhor em 2001, logo que deu início, abriu as portas da Uniguaçu, e eu lhe procurei o senhor, ele atendeu prontamente para atender a nossa comunidade. Quando eu era líder e comunitário, tivemos várias parcerias com o serviço social, com os sistemas, que é a cruz de informáticas, que fizemos com nossas crianças, os jovens do bairro, os carentes, e até hoje temos um bom trabalho, um bom relacionamento com a Uniguaçu. A Uniguaçu, para nós, só veio enriquecer o nosso município. Muito bom hoje termos uma Uniguaçu com seus 19 cursos. Quem sabe logo lá teremos o 20º, porque se depender do senhor, tenho certeza que nós conseguiremos o curso de medicina. Eu digo isso porque, há 11 anos, a minha filha saiu do Nano Vitória para estudar, fazer a faculdade fora. Ela passou na Universidade Federal de Santa Catarina, fez engenharia, e não tinha ainda o Nano Vitória. E, com certeza, com a Uniguaçu hoje, sendo um plano universitário do Nano Vitória, com certeza, vai diminuir muita evasão dos nossos jovens, que dificilmente, quando vão para fora, eles voltam para o Nano Vitória, como a minha filha, que hoje está em Brasília, e com certeza não volta para trabalhar no Nano Vitória. Então, hoje, com a Uniguaçu, com os novos cursos que estamos tendo, nós vamos poder segurar nossos jovens e que permaneçam no nosso município. Então, eu quero dar os parabéns por esse merecido título de reconhecimento que o senhor já fez e vem fazendo para o nosso município, para a Uniguaçu, para essa família Uniguaçu, com a qual o senhor é o mestre. Parabéns, professor. Obrigado.